E esse é mais um sucesso do Oxi que Viaje Se você odeia talarica, deixa o like Venenosa ela vem e ainda finge que é crente Ela é muito mentirosa, finge ser amiga da gente Ela nem disfarçou e tocou num homem da minha vida Se você encostar de novo, dou um murro na sua barriga Talarica, desde pequena você era minha amiga E você é um capajeste que dá mole pra bandida Vaza, você é muito rapariga Vaca, ô minha amiga Eu não tenho culpa se ele é uma delícia Você que deixou seu boy solto na pista Saia, você agora é inimiga Que raiva Se você gostou já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag talarica Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito E siga o Oxi que Viaje no Instagram Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti